Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Tudo de boa? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal TriacaTV. Hoje estou trazendo para vocês um vídeo sobre correções dentro da raid e também itens que foram adicionados ao patch 11.05 que vai estar disponível a partir do dia 22 de outubro de 2024. E também vamos falar sobre nerfs pesadíssimos que estão chegando. Então já deixa o teu like maravilhoso, deixa o teu comentário, clica no sininho para seguir o canal e vamos lá para o vídeo. Nossa primeira notícia, nós vamos falar sobre um exploit gigantesco que aconteceu nas últimas horas dentro do World of Warcraft e a Blizzard já descobriu e emitiu uma correção. Neste exploit era utilizado itens de PVP para interromper o boss ou então para deixar o boss estunado o tempo inteiro da luta sem que houvesse nenhuma mecânica. Vamos dar uma olhadinha nisso aí pessoal. Nerubar, Palace, Raid e também correções para Mythic Plus de Dungeon, tá? Os Dungeon Mythic Plus. Web Pull Exploit corrigido. Vamos dar uma olhada aqui embaixo. Web Pull Exploit pessoal, é um bugzinho, né? Uma falha que encontraram do Web Bull. Web Bull pessoal, é este aqui ó, puxão da teia, tá? Então você puxa um inimigo num raio de até 40 metros até o lançador, temporariamente o atordoando. A galera então estava usando ele para poder puxar tanto os boss de dungeon quanto os boss lá da raid. Eles simplesmente utilizavam no boss e o boss estava castando, interrompia o cast e o boss ficava totalmente parado. E a galera ficava lá descendo a paulada nele e até matar o boss. Então foi descoberto, tá? Isso nas últimas 48 horas. Muito provavelmente os jogadores vão ser penalizados, pelo menos é o que a gente espera, né? Que eles sejam penalizados pelo exploit que eles praticaram. E aí nós temos outros itens. O Electric Shock e o Holy Brigade. O Electric Shock, pessoal, este aqui é o choque elétrico, ele vai causar dano de natureza repelindo os inimigos e desacelerando-os em 30% por 8 segundos. Já o Brigada Sagrada lança um monte de óleo sagrado que cria uma explosão causando dano baseado no teu item level de dano de fogo sagrado a todos os inimigos em um raio de até 6 metros. repelindo-os e reduzindo em 30% a velocidade de movimento por 8 segundos. A repulsão é mais eficaz contra jogadores inimigos. Então, pessoal, esses itens aqui estavam sendo utilizados para fazer com que os boss parassem de castar suas habilidades e assim ficasse mais fácil, tá? Boralus. O segundo boss, o Dread Capitã e Lockwood, que é aquele boss do barquinho que ele pula para trás, tem que dar o tiro com o canhão para tirar ele de lá, tá? Os jogadores, eles estavam aí ficando fora de range da habilidade Seated Artillery. essa habilidade aqui, pessoal, ele marcava um inimigo, tá? Com o Bombardement Destination, ou com a destinação de bombardeamento, que dava dano arcano nos inimigos que estavam próximos, do impacto, tá? E a galera estava ficando mais longe para evitar esse dano aqui. E agora, já que a Blizzard percebeu que a galera estava ignorando mecânicas, resolveu aumentar de 35 jardas para 100 jardas de distância. Ou seja, a sala inteira vai pegar a mecânica agora. Para essa nossa próxima notícia, a gente tem como base várias correções, inclusive aí em Dungeons e no Zekivir. E também um nerf gigantesco que muitos jogadores com certeza vão adorar. Já outros que são um pouco tryhard, nem tanto. Mas vamos dar uma olhadinha. Deu a Riven Hotfix para o dia 10 de outubro, tá? Zekivir, recompensas para a semanal. Pessoal, aqui está dia 10 de outubro, mas não é dia 10, tá? Ele entrou para o dia 14, tá? Aqui teve um erro de digitação do Allred, ok? Então, é do dia 14 de outubro. Conquistas. A conquista Vox Arachne e também a True Strange e, por último, The Grand Tempestry vão agora popar na tela, vão aparecer na tela aí como esperado. A classe Mage Specfire foi corrigida um problema com o bônus de dano do Controlet Destruction para o Ignite. O Arlock Demonology foi corrigido um problema onde o Reination e o Infernal Bolt poderia não ser interrompido. Já lá nas Delves, derrotando o Zekivir lá na cova dele, agora vai dar como recompensa Crests e Valor Stones uma vez por personagem por semana, ou seja, o farm acabou. Agora você só faz uma vez por semana para pegar a recompensa. Isso por personagem. Dungeons & Rides Wrath of the Lich King e Time Walking a caminhada temporal do lado de LK foi corrigido um problema onde o Titã Prison fragment ele poderia não ser luteado se o Yogg Saron ele já tinha sido morto essa semana. A Dungeon of the Downbreak Rachanan não vai mais continuar lutando com o jogador após ele chegar em 60% de vida. Para quem não sabe, pessoal, é aquele boss que a gente mata lá na Dungeon do Barquinho Voador. Foi corrigido um problema que causava o Ecrushin Shadows ser removido por efeitos de imunidade. Lá em Boralos foi corrigido um problema que fazia com que o Fury Ricochet ele não aplicasse o dano dele por tempo se o alvo estava muito distante. e aqui lá do Sighted Artilere que a gente já viu na notícia anterior do segundo boss lá de Boralos. O Stone Vault foi corrigido um problema que causava que sumonando o Alto Hummers poderia aí destruir o Volatil Spikes e DNA. Lá em Nerubar Palace a Queen Ansurek com a habilidade Froth Toxin o dano foi reduzido em 15% na dificuldade heroica. O Gloom Blast dano reduzido em 15% na dificuldade heroica. Quando calculando as aplicações do Froth Toxin apenas os players que estão vivos agora serão contados para a máxima aplicação possível de quantidade na dificuldade heroica e também na mítica. Na dificuldade mítica a Queen Ansurek teve a vida reduzida em 5% o Froth Toxin dano reduzido em 26.7% Silken Tomb vida reduzida em 20% Rest teve o dano lá na intermissão reduzido em 25% Grasping Silken o máximo de tamanho o tamanho dele foi reduzido em 10% Shadow Gate o cast dele o tempo de cast dele foi aumentado em 20% o Goom Blast teve o dano reduzido em 25% o Acolites Essence dano periódico teve o dano reduzido em 15% o Essence Scarhead teve a duração reduzida em 50% Royal Condenation teve o dano reduzido em 10% e o Summoned Acolite teve a vida e também o Shield Dark Barrier reduzidos a quantidade reduzida em 15% já o Royal Shackley a vida foi reduzida em 15% Players vs Players foi corrigido um problema que permitia que lá no Battleground Blitz pudesse garantir progresso lá no Vicioso Skyflyer para montaria enquanto você não tivesse o rating requerido aqui para baixo do dia 10 a gente já viu nas notícias anteriores então a gente não vai ver ela mas cara esses nerfs aqui eu sei já finalizaram a corrida para o World First e se espera nerfs realmente mas foram nerfs gigantescos gigantescos mesmo isso aqui vai facilitar bastante a galera para conseguir pegar o seu cutting edge para a nossa última notícia de hoje nós temos uma grande novidade referente a caminhada temporal que vai entrar no patch 11.0.5 de aniversário de 20 anos do World of Warcraft são novos itens novos itens disponíveis durante Wrath of the Lish King caminhada temporal lá do LK pessoal então vamos ver o que nós vamos ter aqui o que é importante pessoal os itens eles esses itens aqui aqui de baixo eles não estão disponíveis neste momento para compra no retail é apenas no servidor do evento e que vai entrar na próxima caminhada na próxima caminhada temporal do Lish King amanhã terça-feira na verdade hoje já passou da meia-noite hoje terça-feira no reset já vai sair a caminhada temporal e vai voltar só lá no próximo patch entendeu isso a do Lish King vai voltar no próximo patch então pessoal mais precisamente no dia 26 de novembro tá então nós vamos ter aí disponível esses itens aqui de baixo quais são esses itens vocês pessoal dando uma ênfase aqui para o Enchanted Spell Spell Weave Carpet que é uma montaria tá e também um patch que é o Spectre o Spectre é este aqui é um lobinho do gelo né mais ou menos cara além de outros itens que vamos ter aqui juntamente que são transmogs tá juntamente com tabardos enfim entre outros o que mais me chamou a atenção foi esse escudo que é um escudo de NPC é o é o Batered Bull Arc of the Argent Crusade cara esse shield aqui aparência dele eu acho que vai ficar muito boa para as pessoas que jogam de pala dependendo do transmog que estiver usando então tenho um cara plena certeza que vai ter gente que vai atrás desse shield para completar transmog ou para fazer um transmog aí bem bacana tá então essa aqui foi a notícia do 1105 lá para a caminhada temporal que vai vir no aniversário de 20 anos e para finalizar pessoal gostaria de agradecer muito ao apoio de vocês tanto aqui no youtube quanto lá na roxinha muito obrigado de coração mesmo aí pela participação de vocês pela conversa que a gente está tendo pelas risadas que a gente está dando cara isso é magnífico e é essencial para mim eu acredito que para muitos de vocês também então sempre que quiserem aparecer e conversar fiquem à vontade tanto no discord aqui no youtube ou lá na roxinha fiquem à vontade para trocar uma ideia valeu galera um forte abraço para vocês e até mais fui